Romanos 10, 2, diz, porque lhes dou testemunho que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. São pessoas que têm zelo de Deus, fazem coisas para Deus, mas não têm entendimento. Não têm. Falta-lhes o entendimento. E no fim deste capítulo diz que são um povo rebelde e contradizente. Mesmo no fim do versículo 21. Diz que são um povo rebelde e contradizente. São rebeldes, são desobtientes. Porque Deus diz, não te inquietes e a minha paz te vai guardar. E a pessoa inquieta-se constantemente. Consequências. As consequências destes demónios são. Primeira consequência, afasta as promessas de Deus para a nossa vida. A promessa de Deus para a sua vida é paz, equilíbrio emocional. E o que é que Satanás faz? Qual é a consequência deste tipo de demónios? Afasta a promessa de Deus. Porque paz, paz. Você sabe o que é paz emocional? Você sabe o que é fortaleza de caráter? Você devia ter ido à tropa. Eu estava lá na tropa, lá tinha que estar à chuva torrencialmente, com uns calçõezinhos, cheio de frio, mas tinha que estar com uma posição a fazer de forte. Eu era fraco, então eu não sou gordo, nem sou muito forte, sou todo magrinho. E eu tinha que lá estar, formado, fazer cara de forte. E depois eles diziam... Terencia! E nós... Como é que eles diziam? Agora eu já não me lembro. Como é que eles faziam dizer? Acho que não era descansar, mas eles diziam outra palavra. E nós... Tudo ali. E depois tínhamos que caminhar firmes. Eu amo a tropa. Acho que todas as pessoas devem passar pela tropa. E então depois tínhamos que caminhar com aquele andar, com aquele passo todo, metódico, firme. Não podia haver, não podíamos estar lá, assim feitos moles. Mas os crentes é a cambada de gente mais mole que existe à face da Terra. Por isso é que a Bíblia diz que o mundo tem muito a nos ensinar. Porque o mundo comporta-se. O mundo é forte. E você é fraco. E você tem que ser forte. Você tem que chegar a uma reunião e estar sempre firme, alegre. Quer dizer, onde é que está aí o gigante? É aquele ali. Você pega no calhau e dá o calhau na cabeça do gigante. Você tem que ser forte. Você quando passa por um problema, você diz, onde é que ele está? É este aqui. Este aqui é o diabo. Vem aqui a chatear aqui. Onde é que é? Você tem que ser forte de caráter. Deus quer, Deus quer, Deus quer. O seu desejo é que você seja forte. Faça assim, forte. Tem que fazer forte mesmo, forte. Quando lá no cartel eles diziam qualquer coisa e nós tínhamos que repetir em voz alta aquilo que eles diziam, a uma só voz ouvia-se uma voz forte como trovão. E às vezes na igreja quando nós dizemos, irmãos, vamos dizer, eu sou forte. Você diz, eu sou forte. Você tem que dizer, eu sou forte. Você tem que dizer com toda a sua alma. Com todo o seu interior. Porque manifesta o que você é. Manifesta o tipo de espírito que existe dentro de si. Que tipo de espírito havia em Caleb? Diz as Escrituras em Números que em Caleb havia outro tipo de espírito. Havia um outro tipo de maneira de estar perante os problemas. Caleb e Jesué disseram, olha, eles têm gigantes e tal, eles têm realmente problemas, mas nós vamos ser capazes. E o povo disse, ai, não vamos ser nada capazes. Como é que nós vamos conseguir entrar na terra de Canaã? Aquilo é muito difícil. É muito difícil. Ai, ai, ai. Crente não diz ai. Diz, crente diz. Crente não diz ai. Crente está sempre preparado. Diga lá, crente não diz ai. Só uma pessoa que está ali quase pré para se converter é que ainda diz ai. Mas tem que se converter. Crente não diz ai. Crente enfrenta tudo. Enfrenta a muralha. Se enfrenta a muralha, você tem que passar a muralha. Oh, você, não há a muralha que fique à sua frente. Porquê? Porque você vai buscar uma corda e vai tentar subir. E você diz, ah, mas eu peso, eu peso 120 quilos. Como é que eu vou conseguir subir? Talvez não consiga subir porque é um descrente. Porque se for um crente, você pesa o que não pesa, ou seja o que não for, você pega na corda e você vai subir aquela muralha. E se você for a subir a muralha e chegar lá acima e cair, sabe o que é que você faz a seguir? Se ele levanta-se e tapa. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus diz isto. Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. E o outro dia a seguir, então, para eu andar a chorar pelos cantos da casa. Entra, entra. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Diga, eu me levanto e estou de pé. Eu me levanto e estou de pé. Você tem que estar de pé. Sempre levantado. E se cair, você levanta-se. E se você cair, você levanta-se. E se você for a subir a muralha, que há uma muralha na sua vida. Há uma muralha enorme. Oh, tão grande que ela é. E agora, como é que vai ser? Isto é a conversa do descrente. E agora, como é que vai ser? A conversa do crente é, sabes como é que vai ser? Mãos à obra. Está ali a muralha? Vai. Vai lá. Vai. Vai lá que tu consegues ultrapassar a muralha. Ergue a cabeça para cima. E a pessoa, ergue a cabeça para cima. Vamos. Mas tu és um guerreiro. Tu consegues. Isto é conversa de crente. E você diz, é verdade, eu consigo. Quem é maior? É a muralha ou Deus? E você diz, é Deus, é maior. Então, mas quem é maior? É Deus ou a muralha? E você diz, Deus é maior. Quem é maior? E você diz, Deus é maior. Quem é maior? E você diz, Deus é maior. E você enche-te de coragem e diz, muralha, tu não és maior. E você chega ao pé da muralha, você ergue a corda. E você sobe a muralha. Mas a meio da muralha, você cai. E o que é que você faz? E alguém lhe pergunta, que é o anjo que está lá ao pé de si. Quem é maior? E você diz, Deus é maior. E ele vai a você outra vez subir. Até que você sobe e ultrapassa a muralha. E você passa aquela muralha, começa a andar outra vez. E você, você tira o suor da sua cabeça. E você diz, consegui passar aquele problema. O problema foi mesmo. Estava a ver que ficava ali. Já me estava a esquecer de Deus, diz você. E aí você já vai no caminho, o caminho todo cheio de erva, com coisas boas. E você vai no caminho, você canta, tem muita música. E de repente, uma muralha pior que a outra. E você chega àquela muralha, mas você já se lembrou como é que fez. Você se lembrou como é que fez naquela muralha lá atrás. Você lembra-se. Agora o anjo não está aqui. Como é que o anjo me tinha dito? Quem é maior? Quem é maior? Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. É verdade. Deus é maior. E você pega na corda, Deus é maior. Oh, Deus é maior. E você consegue, sobe a muralha e consegue ultrapassar a muralha.